O Goiás enfrenta o Novo Horizonte nesta quinta-feira no estádio da Serrinha. Vai ser o segundo jogo do técnico Maurício Barbieri, que estreou no último domingo com boa vitória sobre o Goiânia por 3 a 0. Para o jogo desta quinta, o Verdão deve ter uma novidade. Contratado após boa passagem pelo Atlético Paranaense, o meia Marcinho está regularizado e deve ganhar uma vaga no time titular. Marcinho que deve ganhar a posição de Léo Senna, jogador que foi elogiado pelo novo treinador. A gente está num processo de construção ainda de uma equipe, de encontrar, vamos dizer assim, a melhor escalação em função das partidas. Então o Léo teve uma boa atuação, pode ser que ele volte a jogar amanhã, pode ser que ele fique fora. Isso ainda não está definido, tem o treinamento agora da tarde para definir isso aí. Além de preparar a equipe para o jogo contra o Novo Horizonte, o técnico Maurício Barbieri teve uma conversa especial com o Michael. O Goiás recebeu uma proposta de 2 milhões e meio de euros pelo atacante, mas rejeitou. O Michael é um garoto excepcional, fantástico, muito maduro até pela situação. E fiz ele entender, ele tem contrato com o Goiás, ele sabe disso. Enfim, é uma negociação, as coisas não acontecem assim de uma hora para a outra. Ele está muito maduro em relação a tudo isso, com a cabeça no lugar. Entende que pode ser que ele não saia nesse momento e pode ser que no final do ano, se ele vale 2 hoje, pode valer 4. Com o Michael confirmado no Verdão para o campeonato goiano, o Goiás enfrenta o Novo Horizonte. Mas sem esquecer que domingo tem clássico com o Vila, mais uma vez no estádio da Serrinha. Procurar já no jogo contra o Novo Horizonte, ajustar alguns detalhes, melhorar algumas questões e depois pensar no clássico. A gente sabe que é um jogo à parte, é um jogo diferente, sempre tem um peso e uma responsabilidade muito grande. Mas também, tirando a rivalidade à parte, é um jogo de 3 pontos, né? O que vai valer no final, o que vai contar é como as equipes vão terminar o campeonato. O que vai acontecer?